E aí, pessoal, aqui é a Twist! No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês a área operacional Grand Theater, que é uma área onde se passa dentro de um teatro. Essa área era liberada aí pro Gadder 101, mas se você já sabe que não vai dar um dano tão alto, ele não vai conseguir ajudar tanto o time, eu recomendo que você espere um pouquinho, evolui um pouquinho mais no jogo e aí você faz a área, porque assim você economiza durabilidade e também vai poder ajudar muito bem o seu time. Mas assim, não é uma área operacional difícil, você basicamente precisa saber o que fazer e aí ela vai ser tranquila. O que vai pesar um pouquinho é a questão do dano ali pra você conseguir matar os boss bem rápido. Então é isso, bora pro vídeo! Essa primeira parte ali vai ter alguns zumbis básicos, esses zumbis menores. Então o que eu recomendo que você faça é sempre ficar de olho no que o seu time tá fazendo. Se você não for aí o bonitão, bonitona aí, que faz o maior dano, que vai carregar todo mundo. Se você é a pessoa ali que tá contando com o seu time ali pra vocês fazerem um dano legal, eu recomendo que você fique de olho nas armas. Ali a gente tem quatro roupas, né? Como vocês podem ver ali, eu peguei a dancer. Então você pode escolher uma ou outra ali, mas lembrando que você tem que saber o que você vai fazer. Então pegue sempre a roupa que você sabe, o momento exato onde você tem que fazer o ato ali. Eu falei pra vocês dessa questão da arma, porque às vezes você pode ali dar um dano legal, mas não tanto assim. Você vai juntar o seu dano ali com o seu time, então eu recomendo que você sempre olhe a arma que eles estão usando. Se eles estão de shotgun, atira de shotgun. Se eles estão de lança-chamas, use o seu lança-chamas. Lógico que às vezes quando você não é vírus, o lança-chamas ele não vai ser tão legal aí se o nível dos zumbis for muito difícil. Mas isso é uma observação boa, porque às vezes o dano ali pode ajudar e matar o zumbi muito mais rápido. Mas se você quiser usar só apenas a shotgun, pode usar também. Ali agora a gente tem o primeiro ato, que vai ser quem tá com a roupa do Prince. Eu recomendo que vocês tomem muito cuidado com os ataques que eles dão, principalmente se você não tem uma armadura ou um escudo tão legal. Ali vocês podem ver que já apareceu o primeiro círculo. Então quem tem a roupa do Prince precisa ir até esse círculo. Tem que ficar ligado nesse círculo aí, porque assim que aparecer, você vai pro meio do círculo, você vai fazer ali a interação com o boss. Nas partes que aparece o interrupt, eu sempre recomendo que vocês atirem na cabeça dele que vai contar ali mais rápido e com isso interromper o boss. No ato 2, quem vai fazer a interação com o boss é quem tá com a roupa do manager. Também é a mesma coisa que o outro boss. Tem um momento específico onde vai aparecer o círculo vermelho e você precisa se ligar pra ir até esse círculo. Quanto mais você fizer a área, mais você vai saber o momento exato. Então cada vez vai ficar mais fácil. Na primeira vez ele pode ser um pouquinho complicado de entender, mas vai ser tranquilo também. Como vocês podem ver ali, já apareceu o círculo e a pessoa que tava ali com a roupa do manager já foi no círculo 7. Perfeito! Perfeito! Essa segunda boss ali, ela às vezes pega algum player e atira sempre na cabeça dela pra dar o interrupt. Toda vez que aparecer a interrupt, dá o tiro na cabeça ali que ele vai interromper mais rápido. Me derrubaram aqui! E também toma muito cuidado com essa linha vermelha que ela faz, porque é quando ela vai dar o ataque. E isso ela pode dar o ataque em quem ela estiver olhando. Então eu recomendo que você pratique bem a sua movimentação pra não correr o risco de você pegar você e ela levar você ali pro alto e dar dano a mais. Perfeito! Perfeito! Bom, agora a gente vai pro ato 3, que é o ato do dancer, né? Onde vai ter ali dois bosses praticamente, mas você só vai lutar contra a mulher. Quando eu fiz pela primeira vez, me explicaram de um jeito, mas eu acho que não era bem isso que eles queriam dizer. Vocês vão ver ali que eu faço de um jeito diferente, mas o que eu recomendo é que vocês fiquem perto do boss. Lógico que não fica tão perto assim, mas fica lá dando dano por perto, tá? Porque tem como você se ligar nas duas ações que você tem que fazer. Você tem que fazer duas ações. Vocês podem ver que eu fiquei ali longe. É lógico que a Vieira, que é minha amiga, fez a ação ali, mas eu poderia ter feito mesmo assim. Porque logo em seguida dessa primeira ação do círculo ali que você faz, é bom você voltar pra trás pra você ver quando aquele outro boss ali vai sair do lugar. Vocês podem ver que tem uma ação com ele também, né? Parece que você dá um copo de água pra ele, não sei o que tem ali dentro. Quando eu fiz pela primeira vez falando pra eu ficar ali de olho, porque aí eles devem ter achado que eu não ia prestar atenção nessa parte. Que era a primeira vez também, né? Mas o que eu recomendo é que vocês fiquem ali. Não precisa ficar tão longe igual eu fiquei. Quando apareceu o primeiro círculo com a mulher, vocês fazem a ação ali e já retornam lá pra trás. Onde eu tava ficando pra ficar de olho na hora que esse zumbi grandão for sair do local dele. Na hora que ele sair do local, você tem que ir até o círculo que fica em frente dele. É só umas coisas pra vocês meio que se ligarem no tempo, tá? Porque vocês tem que fazer essas ações. E aí E aí E aí E aí Bom, agora a gente tem aqui o último boss que é essa mariposa gigante aí, né? A gente vai ter que lutar contra ela. Vocês podem ver que ela tem bolhas no corpo, então eu recomendo que vocês atirem tanto ali, tanto atirando na cabeça e também na bolha, tá? Sempre a bolha ela vai dar um daninho legal ali. Sempre fica tentando jogar ali soro de escudo, soro de vida, soro de hormônio. É um boss que realmente tira bastante do shield da vida. Ele tem alguns ataques ali que não são muito agradáveis, então eu recomendo que vocês sempre estejam jogando soro de escudo. E lógico, atirando ali na bolha, que eu acho que vai ser o mais fácil de você tirar do que na cabeça, né? Vocês tem que tomar muito cuidado com essas mariposinhas também, porque elas também vão dar um ataque de meio que congelar vocês. Quando ele aparece círculos azuis, eu recomendo que vocês não vão em cima desse círculo, porque ele vai dar dano em vocês. Toma muito cuidado. Ali foi um pouquinho rápido, não teve exatamente tantos ataques assim do boss, né? Porque o time era bem forte. Mas ali pelo final é bom vocês se ligarem, porque ele vai dar um ataque muito forte. Nesse ataque vai aparecer alguns círculos em volta dele. Você precisa preencher todos esses círculos, senão ele vai dar um ataque ali e pode tirar totalmente sua vida e vocês acabarem morrendo. Geralmente a galera vai tudo pro mesmo círculo, mas é bom cada um em um. Eu não sei se aparece quatro exatamente, eu acredito que apareça quatro. Mas no desespero ele acaba que todo mundo vai pro mesmo e acaba dando um pouquinho errado, né? Mas vocês tem que preencher todos esses círculos e são três ondas de círculos. Tchau. 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 Tchau.